Good morning! Bom dia! E hoje mais uma aula em inglês e mais uma frase em inglês. My beauty and the small things. Fine building in the small things. Encontre a beleza em pequenas coisas. Então lembrem-se disso, que cada detalhezinho de tudo que a gente vai fazer faz a diferença em tudo. Certo? E assim como na nossa última aula, a gente vai permanecer no nosso mesmo material. Ok? Vamos lá então! E na nossa última aula, temos um pontapé inicial no nosso material final do terceirão. Falamos sobre o presente simples. O presente simples é usado para dizer verdades ou falar sobre rotinas. A gente viu a estrutura da afirmativa, da negativa e da interrogativa e respostas curtas. Lembrando que a gente sempre conjuga o verbo na terceira pessoa do singular. Falamos também sobre o verbo to be, que significa ser ou estar. Fizemos alguns exercícios também no exercício da página número 3. Pursues. Por que, pessoal? Que she é a terceira pessoa do singular. Ele exige uma conjugação. Leva o s no final do verbo. Lembram? Aqui, ó. Forma aí do verbo. Regras. Vejam e revejam. Página 2 e 3. Fora isso, a gente viu também o exercício da página número 4. Resposta correta, letra A. Ainda na página número 4, resposta correta, letra C. Finalizando a nossa aula anterior. Resposta correta do exercício 2, na página 5, letra A. Aula de hoje. Artigos indefinidos. A, N. Tradução de A. 1, 1, N. 1, 1. Vejam que ele aparece várias e várias vezes nesse mini texto aqui, nesse box verde. Mas, qual o significado de A, de N? 1, 1, 1, 1. Mas e daí? Vamos ver aqui alguns exemplos, então. My sister wants to adopt a dog or a cat. Minha irmã quer adotar um cachorro ou um gato. São nomes contáveis. Ó, contáveis. Consigo contar um gato? Sim. Consigo contar um cachorro? Sim. Porém, pessoal. A ou N só pode ser usado em situações que o objeto ou o foco ali seja singular. Ela prefere um cachorro pequeno. 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 Então, vamos lá, pessoal. O A, a gente usa antes de palavras que têm sons consonantais. Quem são as consoantes? Todas as letrinhas do nosso alfabeto, que não são nem A, nem E, nem I, nem O, nem U. O N a gente usa antes nas vogais. Quem são as vogais? As letrinhas A, E, I, O, U. Ok? E agora? Eu falo a car ou an car? Para dizer um car. Sim. A car. Para falar uma maçã. A apple ou an apple? An apple. 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 Então, de acordo com a nossa aula de hoje, boa sorte nos exercícios da página 6 e página 7 do nosso Revisional 1. Então, beleza. Por hoje era isso. Ok? Qualquer. Um! 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 Obrigado.